Um futuro caótico, onde apenas eu e Gohan sobrevivemos aqui Eu sei que eu não sou forte o suficiente, lutamos contra os androides mas todas eu perdi Gohan meu mestre me ensinou, mas não sou um super saiyajin Eu tive que aprender a cuidar, da minha família sozinha Mãe, você foi tudo que me restou, eu acredito que você vai sentir orgulho do seu fim Enquanto houver eu e o Gohan, para que todo pra que todos tenham um amanhã Se eu venho, o que eu vindo seria um vencedor, essa merda desse mundo é uma podrivação De cima eu vejo a cidade em destroços e a verdade Eu não posso só ficar parado, eu preciso fazer algo Eu não consigo te ajudar, nem se eu venho, o Gohan foi lutar sua vez Eu não posso acreditar, no meio do destroços eu abito o seu corpo O que eu fui capaz de deixar isso acontecer, a volta de vida estampada no seu rosto Sentados no meu prato, o homem, o Gohan morrer Eu sei que a culpa foi minha, e eu posso ir fazer as coisas nunca acabarem assim Eu venho, no dodo, só eu prometo, eu despedir a porra de super saiyajin De novo impotente na batalha, por que que eu não consegui lutar? Com um plano formado eu irei voltar no tempo, e de uma vez por todas acabar com esse tormento Eu fui pedir que Goku morra, pra minha terra eu poder salvar Salvação do futuro, não vou desistir, juro Por todos que se for, eu irei voltar Pra poder ajudar, eu não consigo reclamar E você ficou confusa e adendo, então eu te tirei o bem Um guerreiro misterioso aparece nessas terras Uma máquina do tempo eu voltei para lhes contar Em apenas três anos, ameaças surgirão E Goku terá uma doença no coração Você é realmente forte como Jason Então esse é o guerreiro que tanto temer Eu não sou o homem que procura Mas assomente eu posso te obterar Pra mim você não representa ameaça alguma Se você chegar perto, eu vou te fodear Androides despertados, então a guerra começou Seu também apareceu Seu traí, eu te enterrou Na sala do tempo nós treinamos, nos preparando para lutar Vai é melhor nós esperar por outros outros Assim nós teremos mais chances de ganhar Seu, que é isso que você fez? Como outra, vai chutar o meu pai? Seu, porque eu tenho um paletinho aqui sou eu Seu um teto de merda, te perdoa jamais No decorrer da luta o céu quer explodir a terra Goku quer se sacrificar Fone cujei, Fone cujei De tudo poder salvar Vou tentar minha linha temporal Toda mais é que consegue me afetar Finalmente consigo voltar esse final Você tá falando sério, não conseguem me acertar Dezoito, hoje foi por todo Os meus amigos que não virão amanhã Dezessete, saibam que sou morte Por vocês terem assassinado Salvação do futuro Não vou desistir, juro Por todo o que for, eu vou tentar Não poderá mudar Não poderá mudar Estou tipo como um Saiyajin O seu doente seria o fim